O mundo quer desfigurar Meu viver Trazendo os meus olhos Ao que vai merecer Mas Deus me convida Ao monte subir Para que De seus planos Eu não venha desistir Toda vez que eu morro Eu me sinto feliz E me arrependo Do que errado eu fiz Sua força invade Todo o meu viver Transfigurando Todo o meu ser Eu quero entrar Nesta turma em Senhor Sentir seu amor Tomando conta de mim Ouvi sua voz Me dizendo assim A tenda eu fiz E é o seu coração É só viver Pensando em mim Imagem, semelhança Dentro onde eu quis morar Se move o meu corpo E bebe o meu sangue Em mim Em mim Pode se transformar Eu quero entrar Eu quero entrar Nesta nuvem Nesta nuvem Imagem, semelhança Imagem, semelhança Em mim Onde eu quis morar Se move o meu corpo E bebe o meu sangue Em mim Pode se transformar É só viver Pensando em mim Pensando em mim Pensando em mim Imagem, semelhança Imagem, semelhança Em mim Em mim Dentro onde eu quis morar Se move o meu corpo E bebe o meu sangue Em mim Pode se transformar É só viver Pensando em mim Em mim Imagem, semelhança Imagem, semelhança Em mim Em mim Em mim Pode se transformar Se move o meu corpo E bebe o meu sangue Em mim Em mim Pode se transformar É só viver